E o Goiás venceu mais uma vez, venceu o Goianésia dentro de casa e no seu segundo jogo, seguido dentro de casa, consegue mais uma vitória. Já são sete jogos de vencibilidade, uma sequência de quatro jogos sem tomar gols e quatro vitórias consecutivas. É o Goiás líder do campeonato goiano, classificado para as quartas de final. É pós-jogo de Goiás 2, Goianésia 0, logo depois da vinheta. Seja muito bem-vinda Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Porque assim você ajuda o canal Sintonia Esmeraldina a levar informação sobre o Goiás Esporte Clube para mais Esmeraldinos. Porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Começando mais esse vídeo de hoje para falar de Goiás 2, Goianésia 0. Jogo realizado ontem na Serrinha, às 7h30 da noite, pela nona rodada do campeonato goiano. O Goiás que teve um jogo até razoavelmente fácil. O Goianésia não propôs nenhuma dificuldade, apenas se fechou no campo de defesa. E tentou dificultar algumas ações do Goiás. Mas sem sucesso, o Goiás conseguiu a vitória por 2x0. Gols de Kawan e de Alisson. Quem diria o Alisson desencantando com a camisa do Goiás. Ontem também teve o teste do Varlite no jogo do Goiás. Que acabou anulando um pênalti marcado em cima do Wendel. Que acertadamente foi retirado. Mas vamos falar mais um pouco de como foi o jogo. Aqui trazendo mais informações sobre Goiás 2, Goianésia 0. Então vamos lá. Goiás 2, Goianésia 0. Os gols foram marcados por Kawan e Alisson. Kawan no primeiro tempo e Alisson no segundo tempo. Goiás que conseguiu garantir a sua classificação antecipada para as quartas de final. Vale lembrar aí que seguiu o assinio do Goianésia de nunca vencer o Goiás. Dentro do seu mano de campo. Seja na Serrinha ou no Serra Dourada ou no Olímpico. O Goianésia não conseguiu vencer o Goiás. Goiás que foi a campo no seu esquema tradicional. No 4-3-3. O Guto Ferreira já consegue repetir pelo menos o sistema de jogo dentro do Goiás. Até agora na nona rodada. O Goiás nunca repetiu sequer um time dentro do campeonato. Sempre mudando aí uma escalação de um jogo para o outro. Controlando os minutos de cada jogador. Fazendo o rodízio de todo o elenco. O Guto Ferreira até na coletiva ressaltou ontem. Que o Goiás ontem completou o uso de 33 jogadores durante o campeonato goiano. A escalação inicial foi Tadeu, Bruno Santos, Cidmar, Zé Ricardo, Vinícius, Nicolas, Alisson, Edu, Felipe Ferreira, Cauã e Bruno Melo. E na disposição no campo foi um 4-3-3. Com Tadeu no gol. Cidmar e Edu fazendo a dupla de zaga. O Lucas Halter foi poupada. Tivemos aí o bom retorno do Cidmar ao time. Depois de lesão. Cidmar volta ao time. Jogou muito bem ontem. Estava com fome de bola. Jogou muita bola ontem o Cidmar. O Bruno Melo aí. Jogando aí pela primeira vez. Começando um jogo como lateral esquerdo. Que é a posição de origem dele. Então tivemos aí o Bruno Melo como lateral esquerdo. Ele foi substituído no intervalo. Acabou não tendo um bom rendimento. Não tendo aquela intensidade que o Sander coloca ali no lado esquerdo. O Bruno Melo tem um jogo mais cadenciado. E ontem foi bem apagado dentro do jogo. O Bruno Santos fez aí o seu segundo jogo como titular na lateral direita. Jogou muito bem ontem. Posicionando bem. Jogo de muita força. O Bruno Santos um lateral direito de muita força. Chega muito bem no ataque. Ontem na minha opinião ele sofreu um pênalti. Mas o juiz acabou não assinalando. No meio campo. Felipe, Zé Ricardo e Cauã. O meio campo do Goiás muito bom ontem. Muito consistente. Felipe muito seguro no jogo. O Zé Ricardo muito bom bem no jogo. Para mim foi um dos destaques da partida. Para mim um dos melhores em campo. O Cauã. Menino de 17 anos aí. Que não sente o peso da camisa. Está jogando muita bola. Jogou muito bem ontem. E acabou fazendo o seu primeiro gol como profissional. Aí no ataque tivemos Vinícius, Nicolas e Alisson. O Diego Gonçalves sendo poupado. E o Alisson entrando no lugar dele. E também fazendo o gol. Então tivemos aí o Alisson ontem no time. E o Alisson acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Goiás. Ali no segundo tempo em um rebote. Jogou bem ontem. Participou bem de jogadas ofensivas. Criou jogadas. Tentou lances. Evoluiu das últimas partidas para cá. Do último jogo dele. Que ele fez contra o Iumas. Para esse jogo de hoje. O Alisson apresentou uma melhora. Ontem tivemos na Serrinha um público pagante de 3.652 pessoas. 1.704 não pagante. Um público presente de 5.356 pessoas. Uma renda total de 50.965 reais. A classificação da rodada até aqui. Que termina hoje com Grêmio Anápolis e Borá. Mas já temos ali o Goiás com 20 pontos na liderança do campeonato. O Goiás já está classificado. Bem como o Atlético também já está classificado para a segunda fase do campeonato goiano. Que é as quartas de final. Agora o Goiás aguarda a definição final. Para saber os confrontos da quarta de final. O Goiás está 1 ponto à frente do Atlético. Vai tentar manter essa liderança até o final do campeonato. Que agora o Goiás vai enfrentar o Goiânia e o Morrinhos. Tem mais um jogo em casa e um jogo fora. Para garantir essa primeira colocação. Os próximos jogos do Goiás. Para encerrar essa primeira fase do campeonato goiano. É contra o Goiânia. Às 10h30 da manhã. Na Serrinha domingo. Então já temos mais um jogo em casa. O check-in para só os torcedores já está aberto. Então você, seus torcedores, já pode retirar o seu ingresso. E garantir sua presença no jogo de domingo. Temos aí na última rodada. Morrinhos e Goiás. Na quarta-feira, às 7h30 da noite. Finalizando aí. Encerrando a participação do Goiás na primeira fase. E falando aqui um pouco de opinião sobre o jogo. Sobre o que foi o Goiás contra o Goianésia. Goiás manteve o seu ritmo do último jogo. O Goiás foi para cima nos minutos iniciais do jogo. Teve boa presença ofensiva. Foi ali trabalhando as jogadas até achar o seu gol com o Cauã. Em uma jogada do Vinícius. Que encontra o Cauã livre na entrada da área. Que chuta bonito de fora da área para fazer um golaço. Primeiro gol do Cauã com a camisa do Goiás. Primeiro gol do Cauã como profissional. Então o Goiás teve ali uma certa dificuldade. Porque o Goiás se propôs no jogo. O Goiás se propôs a não perder de muito. O Goiás não veio para a Goiânia para ser goleado. Porque o Goiás não criou nada. O Goiás no segundo tempo teve até dois ou três lances. Teve um gol anulado. Um gol impedido. Mas o placar já estava 2x0. No total do jogo. O Goiás não se propôs a jogar bola. Ele não procurou empate. Ele não procurou nem sequer a vitória. Quando estava 0x0. Tivemos aí os destaques. A boa atuação do Bruno Santos pelo lateral direito. O bom retorno do Sidmar na zaga. Nossa, muito bom. Acho que o Guto Ferreira vai ter dificuldades para escalar essa zaga. Com o Bruno Mela à disposição. O Sidmar e o Lucas Rauter. Que vem jogando bola. Muita bola aí nos últimos jogos. Tivemos aí mais uma boa atuação do Cauã. Ele deu uma caída no nível no segundo tempo. Mas é normal, né? Pela idade. Pela formação do atleta. Mas ontem foi muito bem no primeiro tempo. Marcou o seu primeiro gol. Tivemos aí uma boa atuação do Alisson. Alisson que eu mesmo vinha criticando, né? A atuação que ele fez render e fez valer aí o esforço. Que o Guto Ferreira ressaltou que ele vinha treinando. Se esforçando os treinos para mudar essa situação. Porque ele mesmo estava insatisfeito com o rendimento dele. E ontem ele foi bem. Foi ok. Marcou o seu primeiro gol com a camisa do Goiás. E foi muito bem no jogo. Vale ressaltar a entrevista coletiva do Guto Ferreira. Ele mesmo reconhece que o Goiás ainda está em nota 6, nota 7. O Goiás ainda não fez nenhum jogo em nota 9, nota 10. O Goiás ainda não fez aquele jogo espetacular. E é verdade, né? A gente, o torcedor, percebe isso. O Goiás ainda não fez aquele jogo que teve aquela predominância muito grande. Uma goleada, né? Assim. Mas o Goiás vem evoluindo. Vem jogando bem. Até porque o Goiás não repetiu. O Goiás tem feito a rodagem do elenco. E fazendo isso, o Goiás tem conseguido ter boa performance. Não está em um nível nacional, né? Uma competição nacional. Mas está bem no regional. Então o Goiás está conseguindo evoluir gradativamente com o passar do tempo. Acredito eu que está contento da equipe técnica do Goiás e da direção. O Goiás está mostrando evolução, né? Então o Goiás conseguiu evoluir. Em que quesito, Guilherme? O Goiás conseguiu evoluir na sua consistência defensiva. A parte do meio de campo e principalmente o lado direito do Goiás. Com a escalação de um lateral direito pela direita. Sem o improviso de um zagueiro pela direita. O Goiás conseguiu aí equilibrar bastante o jogo. Isso foi notado nos dois últimos jogos do Goiás. Onde o Goiás teve um maior equilíbrio dentro de campo. Seja com o Bruno Santos ou com o Diego na direita. O Diego Caetano, né? Que é o lateral direito da base do Goiás. Eu gostei muito do Goiás ontem. Da postura do Goiás. Que tentou gol a todo momento. Poderia ter feito mais gols. Mas ontem tivemos uma boa atuação do goleiro do Goianesa. O Alassie, que é da base, da categoria de base do Goiás. Né? Passou aqui na categoria de base do Goiás há alguns anos atrás. Fez uma boa atuação. Tivemos o teste do Varlight. Que tirou um pênalti do Goiás. Para mim foi uma decisão acertada. Porque o Wendel não acabou sofrendo um pênalti. Eu, no estádio, já tive essa percepção. Vendo as imagens, tive a certeza de que não foi pênalti, né? Foi acertada a decisão do VAR. Mas, embora que teve um lance no Bruno Santos, que eu acredito que tenha sido pênalti, né? Que o juiz deixou passar batido também o VAR. A expectativa agora é que o Goiás permaneça na primeira colocação. Garantindo aí a liderança do campeonato até o final, nos próximos dois jogos. Contra Goiânia e Morrinhos. Domingo tem clássico, né? Um clássico, é o clássico gogó. Que não tem mais tanta tradição. Porque o Goiânia passou a não figurar mais na elite do futebol goiano. Então, é um clássico aí que não tem tanto apelo para a torcida do Goiás. E o horário das 10h30 não colabora muito. A expectativa é que tenhamos um público melhor. Tivemos contra o Grêmio Anápolis e contra a Goianésia. Mas, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo. O que você está achando aí dessa evolução no Goiás. Se para você teve evolução ou não. Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Vamos falar aí sobre o Goiás Esporte Clube. E aí vai ter agora as competições nacionais, né? Vai ter Copa Verde, Copa do Brasil. E vai ter muito conteúdo aqui no Sintonismo, Minaldina. E por isso que eu te convido a deixar o seu like. Ativar o sininho. Se inscrever no canal. Para os próximos vídeos. Nas próximas lives você está por dentro dos vídeos. E de todo o conteúdo que o Sintonismo Esmeraldina está preparando para você. Esmeraldino. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Saudações Esmeraldinas. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás.